Opa gente, eu sou o Steel e no vídeo de hoje a gente vai estar jogando Cultura 1, cara Que tanque apelão pro BR que ele é, cara Eles tinham que elevar o BR dele de 2.3 pra pelo menos um 2.7, porque é muito forte, velho Vocês vão ver aí no vídeo Ele tem um canhão de 40mm, que recarrega em 3.4 segundos O que é muito rápido nesse level Até nesse level, por ser baixo, isso é rápido Uma munição APHE que penetra 63mm, mais que o suficiente E uma ré que vai quase... O mesmo tanto que ele vai pra frente, ele vai pra trás de ré, cara Ele vai 43km por hora pra frente e 43km por hora pra trás É incrível a mobilidade desse tanque Vocês vão ver aí no vídeo, velho Angula Mano, essa nevezinha no chão tira muita... Possibilidade, cara Ficou Pegaram minha kill cara, que merda heim Meu deus, o time inteiro inimigo cara Peguei um ali Vamos recuar Avançar aqui Esperar um pouco Por onde é que eles vão avançar heim Nossa senhora Oi Os tanques com 20 trimpulantes também é foda Atira atira o tanque Não morre Outro? Ah esse som ta muito ruim cara Morreu 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 mas não foi o que eu quero não Eita que eu to excitando muito motor aqui Tem um vindo por aqui Aqui ó Nossa 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 Angula Foi Foi Nossa aqui eu nubei um pouquinho viu Falar pra tu Um charma avançou pra lá véi Que ódio Enunciador motor Foi Ok Vamos tentar dar no pé daqui Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Uma antiaérea ali atrás Meu deus do céu não para de vim tanque cara Tá vindo por aqui ó Tá vindo por aqui ó Foi Tá brotando tanque do chão aqui véi Eu só quero sair daqui 7 kills já Um Churchill 1 ali na frente Um aliado Um aliado Ahn Onde está você charma Escutando Fica Tô escutando ele Tomei da anti-aérea, sem nem ver eu acho Mas tá bom, 7 kills na primeira partida Voltando pra batalha depois do jogo ter crashado, né, esse War Thunder não consegue tirar esse scratch Do nada o jogo crashou, cara, tava tudo indo de boa e do nada o jogo crashou Aí bora lá, né Ó Ó, de cento e cinquenta Mano, é tanta névoa na frente que não dá pra enxergar o tanque, velho Esse mapa aqui é bom, cara, eu curto esse mapa O Vale é quando os caras só vêm pra cá Ó Olha, nossa Mano, o som dos motores tá horrível, cara, de ouvir Tá muito ruim, mano Oi Tenho ok ali Oi C28 Por isso estava dando trabalho aqui. Tem mais um? Vitor artilheiro. Nossa, tem mais um vindo ali. Ai, minha nossa senhora, tem um Panzer vindo pelas minhas costas, cara. Ok, eu recarregue primeiro. Não, 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 não. Alá, minha nossa senhora, que tanto de tanque, cara. Alá, meu Deus, que tanto de tanque. Radiador, angula. Acabou a munição, né? Ai, tem um monte de coisa na minha frente. Meu Deus do céu, cara. Que caos. Minha nossa senhora da abadia. Que que é isso, ai? Mano. Não tem nem como comentar, velho. Olha isso. Não para. 7 kills assim, brincando. Tem outro aqui? Tem. Aqui que tá a munição? É. Gente, mas que munição. Difícil de explodir. Ah. Ah, mas tá bom. Então, esse foi o vídeo do Turá 1. Eu não tô muito bom pra gravar um vídeo longo, então, é. É isso. Tchau. Tchau.